Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como que passaram o fim de semana? Depois veio um feriado? Hum? Tudo jóia? Vamos começar hoje a nossa semana com as nossas atividades. Hoje, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. 8 do 9 de 2020. Nós vamos ver no nosso caderno outro porquê das coisas, tá? Olhem só! Os crocodilos adoram ficar escondidos debaixo d'água. Por que será, crianças? Por que será que eles ficam debaixo d'água? Hum? Vamos ver algumas fotos? Olha lá, ele escondidinho, só com o olhinho de fora. E a pele, né, do crocodilo, ela aparece muito com a água, assim, quase não dá pra identificar o crocodilo com a água. Quando ele tá escondido debaixo d'água, não dá pra vê-lo. Hum? Olha lá, o que ele tá fazendo? Hum? Ele tá atacando uma presa. Ah, será que é por isso que ele fica escondido debaixo d'água para atacar as suas presas? Sim, crianças. O crocodilo, quando ele está com fome, querendo comer algo, ele se esconde debaixo d'água esperando o momento certo para atacar a sua presa, tá? E lá ele pega ela e mata a sua fome. Infelizmente, os animais são assim, né? Alguns animais, né, crianças? Então, olha lá, no nosso caderno. Vocês vão colocar a data, tá? 8 de 9 de 2020, aí na linha que a Tia Kelly deixou aí, pra vocês escreverem. E tem escrito aqui, o porquê das coisas. Os crocodilos adoram ficar escondidos debaixo d'água. Por que será? Então, agora nós vamos escrever a resposta, tá? Escrevam aí, ó. Resposta. Dois pontinhos. Pula uma linha, tá? O espaço crocodilo. Olha lá. O espaço crocodilo. Dá mais um espaço. Fica. Outro espaço. Escondido. Então, o crocodilo fica escondido. Dá um espaço. Na. O N com A. Agora nós vamos pra outra linha, tá bom? Pula uma linha, vamos pra outra linha. Água. Água. O crocodilo fica escondido na água. Espaço. Para. Para. Espaço. A. Ta. Car. Espaço. Suas. Espaço. Presas. Ponto final. O pontinho que nós acabamos de escrever. Então, olha lá. O crocodilo fica escondido na água para atacar suas presas. Então, ó. Vocês vão pintar, tá bom? Esse é o pontinho da interrogação que tá perguntando. Escrever resposta e escrever a resposta. O crocodilo fica escondido na água para atacar suas presas. Aí nós vamos desenhar, tá? Desenha. Pode desenhar a água já direto de lápis de cor. Aí desenha o crocodilo lá debaixo dela, lá no rio. Combinado? Agora, crianças, nós vamos conversar um pouco, tá? Nossa atividade no caderno terminou. Nós vamos conversar agora sobre a preservação da fauna e da flora. Nossa fauna e flora brasileira. Quem aí conhece? Quem sabe o que é fauna e o que é flora? Alguém sabe? Tia Kelly vai mostrar para vocês. Olhem só. Vai passar um vídeo, tá? Que é lá do Pantanal, mostrando sobre a fauna e sobre a flora. A fauna são os nossos animais e a flora é a nossa floresta, a nossa mata, as nossas árvores, as nossas flores. Flora, flores e fauna são os nossos animais. Vamos assistir o vídeo? É muito bonitinho e interessante. Ali, pessoal, está uma das principais aves da nossa fauna, o zucano. Quem é que eu vi? Quem é que eu vi? O que é fauna, professora? Fauna significa várias espécies de animais juntas, Chico. As que vamos conhecer são típicas daqui do Pantanal. Gente, olha! Uma raposa saindo de trás da árvore. Ai, que perigo! Não, Chico. Parece raposa, mas na verdade é o lobo-guará. Bem, na realidade, é como se fosse uma raposa daqui do Brasil. Ai! 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 Vamos continuar nosso passeio. Professora, e isso é aquele? É o Tuiuiu. Pelo visto, ele está com toda a sua família. Tem mais que eu chegando? Tuiuiu! Ai! Que nome engraçado! Ha, 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 ha! Ai, eu tive mais ideia. Que tal apostarmos quem encontra mais animais na floresta? Eu topo! Com meu super binóculo de visão raio-x eu vou encontrar mais animais que vocês. Não mesmo! Então vamos começar! Fala, hein! Uma araraçu! Que linda! Eu vi primeiro! Ai, a Sofia! Ela tem filhotinhos! Quantos são? Um, dois, três, quatro. Quatro ararinhas! Olha! Olha, pessoal! Tem dois animais lá! São capivaras, Chico! Eu achei alguma coisa! Achei! Hum... Ué! O que é aquilo ali? Jacarés! Calma, pessoal! Nós estamos seguros! Vocês conseguiram ver quantos eram? Três jacarés, professora! Essa foto ficou muito legal! Vou colocá-la no meu blog e vai fazer o maior sucesso! Muito legal esse passeio pelo Pantanal, né, Sofia? Já vimos um montão de animais! É verdade! Vamos contar quantos vimos? Um tucano, mais um lobo-guará, mais três tuiuius, igual cinco animais! Quantos araras nós vimos? Eu lembro que eram quatro piratinhos de arara! Então, um arara-mãe, mais quatro ararinhas, igual cinco araras! Eu vi duas capivaras! Ei, não se esqueçam dos três jacarés que eu achei! Duas capivaras, mais três jacarés, igual cinco animais! Estou gostando de ver, crianças! Vamos dar um desafio! Quero saber quantos animais vimos até agora! A Sofia já tinha contado cinco bichos! Hum, não esqueçam das cinco araras! Ah, Tulo, você também contou mais cinco animais! Já sei! Cinco, mais cinco, mais cinco, igual quinze! Muito bem, Pedrinho! Estou muito orgulhosa de todos vocês! Nós estudamos muito, professora! Vocês viram quantos bichinhos pudemos conhecer nesse passeio? Um, então! Pois bem, sabiam que eles dependem muito de nós para sobreviver? Como assim? Nós não moramos aqui! Mesmo não vivendo aqui, Chico, precisamos cuidar do nosso meio ambiente! Não devemos poluir, mas sim preservar nossas matas e lixo! Se fizermos isso, todos os animais ficarão muito felizes! Por isso que temos que reciclar o lixo, professora! Exatamente! Assim, das próximas vezes que viermos visitá-los, poderemos encontrar muito mais animais! Ei, pessoal! Olha! A dona da floresta! Mais um animal para a nossa contagem! Quinze mais um, igual a dezesseis! Não é, professora? Muito bem, Sofia! Silô, você está bem? Como eu vou estar bem, professora? Se quando olho para um lado, eu peso três anaré! E se olho para o outro, eu peso uma osa picada! Estar tão perto desses animais significa que você é muito corajosa, Filó! Além de ser uma grande amiga! Sério? Bem que minha mãe sempre me disse que eu era muito corajosa! Não vai ter uma cifidonzinha que vai me deixar com medo! Nem mesmo um jacaré! Nem três jacaré! Nem um jacaré! Acho que já chega de aventura por hoje, certo, turma? Ai, filó! Viram só, crianças? Então, eles viram os animais, que a fauna são várias espécies de animais juntas, né? Olha lá! A fauna representa a comunidade de espécies de animais! Então, olha lá! Onça-pintada, o lobo-guará, as capivaras, o tamanduá-bandeira, os jacarés, as tartarugas, as cobras, né? Acho que é as cascavel, as cascavel, os sapos, rãs, peixes também, coruja, arara azul e nós temos a flora! A flora é a todas as espécies de vegetação, as plantas! Então, ó, nós temos várias flores, plantas, que dá lá no meio da floresta, também temos as plantas que dá na nossa cidade, que também temos na nossa cidade, os ipês! Olha lá! Tem ipês amarelo, tem ipês rosas, ipê branco, tá? Esses ipês são essas árvores que têm galhos e só flores! Olha que coisa mais linda! Na nossa cidade nos encontramos muito, tá? Tem, olha lá, as grandes, grandes árvores, com os troncos enormes, né? As arueiras, olha como são grandes! Também temos, que nós vimos lá no passeio do Pantanal, que agora passou com as crianças, temos nos rios as vitórias régeas, tá? Que são essas plantas aqui que ficam na superfície do rio! Chama Vitória Régia! Temos também plantas frutíferas, que nem a pitanga! A tia Kelly adora suco de pitanga! Quem aí já tomou ou comeu a pitanga? O caju! Legal, não é? E o mais importante, crianças, foi o que a professora falou! Para todos esses animais, para todas essas plantas, essas vegetações sobreviver, nós temos que cuidar do nosso meio ambiente! Não podemos colocar fogo, não podemos fazer o desmatamento das árvores, olha aqui quantos troncos de árvores cortados! Aqui ó, um pouquinho de uma bituca de cigarro que se joga lá, um pouquinho que coloca de fogo no mato, olha como que queima tudo, tá? Não queima só as árvores, olha aqui ó, uma árvore com flores, tá vendo? Aqui na pontinha dela amarela que tá com flores, e olha o fogo, olha a altura que está esse fogo! E também, olhem lá, aqui é um rio, onde os peixes, as tartarugas moram, e olhem o que que eles são, o que que eles encontram junto com eles! As garrafas, potinhos, copos descartáveis, que às vezes jogamos sem querer na rua, quando chove, vai para lá, para o esgoto, e esse esgoto acaba caindo no rio, e acaba poluindo o rio. Então, não podemos jogar nada no chão, lixo é no lixo, exatamente, tá? Então, isso é preservação da fauna e da flora, os cuidados com os animais, tá? Os cuidados com o meio ambiente, com a nossa floresta, com as nossas plantas também. Então, a Tia Kelly pegou essa aula para mostrar para vocês também. Nós fizemos o nosso porquê das coisas, e também essa semana a gente trabalhamos a preservação da fauna e da flora. Fiquem com Deus, crianças, e até a próxima aula! Tchau, tchau!